Boa noite amigos de todo o Brasil, nós estamos começando o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno e hoje num dia tão especial, hoje a solenidade do corpo e do sangue do Senhor aliás o termo Corpus Christi significa isso, corpo de Cristo nesta quinta-feira tão abençoada nós queremos unir nossas orações a Nossa Senhora de Fátima e pedir que o Pai Eterno que nos deu o Seu Filho Jesus tenha compaixão de nós vamos começar então juntos, agora você sabe que esse programa assim como toda a grade de programação da Rede Vida existe graças a sua colaboração é por essa razão que nós convidamos você a conhecer o projeto Juntos Pela Vida sempre nós deixamos esse recalo ao telespectador você que ama a Rede Vida, que gosta do canal da família pode também fazer a sua doação, sentindo no coração através das informações que aparecem na tela e agora com o Terço em mãos vamos rezar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos, na remissão dos pecados na ressurreição da carne, na vida eterna, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém vamos meditar juntos os mistérios luminosos e agora convido você a assistir comigo a esta vinheta primeiro mistério luminoso o batismo de Jesus no Rio Jordão Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão e inicia sua vida pública que possamos assumir o nosso batismo e sermos cristãos autênticos em busca de um mundo mais justo e santo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém E agora vamos então contemplar o segundo mistério luminoso Segundo mistério luminoso O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná Naquele dia, Jesus transformou água em vinho Que o Senhor transforme a nossa vida Mudando nossas tristezas em alegria Nossas lágrimas em riso E nossas dores em esperança E neste dia tão especial, nessa solenidade de Corpus Christi Vamos rezar com o Padre Jairo Silva Sacerdote diocesano há 15 anos Ele é cantor e compositor E agora partilha sua fé conosco Seja bem-vindo, Padre Jairo Sua bênção Deus abençoe Saudações, Padre Lúcio Que bom estarmos juntos no dia de hoje E poder, unido ao nosso povo Pedir a intercessão da mãe É uma alegria Quando era anunciado o segundo mistério Eu sentia muito forte no meu coração O desejo de fato De ver que realidades que precisam de vinho Vinho novo, vinho da alegria, vinho da cura Precisam de transformação Eu senti um desejo muito forte Que essas realidades se tornem concretas na vida do nosso povo Que acompanha aqui a programação da Rede Vida E que reza o texto contigo nessa noite Amém Muito bom estarmos juntos aqui, meu irmão Deus te abençoe e te ilumine, viu Amém, Padre Eu fico muito feliz Que o Senhor traz essas intenções De transformar também a vida das pessoas Como o vinho simboliza a alegria na Bíblia E eu vou rezar também pelo seu ministério, Padre Pelo seu lindo trabalho de evangelização Vamos juntos? Obrigado, reverendo Deixa eu só reforçar aqui uma prece A vontade De fato, já anotei aqui Eu já tinha anotado aqui A minha prece E a primeira delas Sim E a primeira delas é exatamente pelo seu sacerdote Obrigado, Padre Pelo seu ministério Muito grato Depois quero rezar aqui também Sim Por todos os que ajudam a Rede Vida Em sua obra de evangelização Aqueles que já fazem parte do projeto Juntos pela Vida Amém As pessoas que fazem com que essa programação Chegue a outras pessoas Porque assumem essa causa de evangelização Conosco na Rede Vida Isso Rezo também Pelas obras do Novo Caminho Que é um trabalho de evangelização Feito pelo Padre Antônio Maria Com o qual nós estamos unidos Ótimo E Pedindo a Deus, Nosso Senhor Por todos os pedidos e intenções De todos que estão nos acompanhando E rezando conosco nesta noite Muito bem, Padre Vamos então unir as nossas preces E agradecer a Nosso Senhor juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Falou do desejo de experimentar um vinho novo Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima E ver o nosso povo experimentar o vinho novo Sim Penso que a grande transformação que a gente precisa experimentar De realidade É exatamente o toque de Deus no coração de todas as nossas autoridades Amém Para que a vida seja priorizada E para que os medicamentos necessários Cheguem ao nosso povo nesse tempo pandêmico Então hoje a gente precisa do milagre da vacina Vacina para o povo Em toda a nação Amém Que o Senhor consiga tocar o coração dos homens e mulheres Do nosso tempo As nossas autoridades Para que a vida sendo colocada em segundo plano Tenha acesso a esse vinho novo Que pode fortalecer muitos organismos Em todo o nosso país e no mundo inteiro Amém Então coloque essa intenção toda especial Nesta última Ave Maria Claro Que na reza contigo Vamos continuar então com essa intenção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Muito obrigado Padre Jairo Que nosso Senhor sempre lhe proteja O Senhor continue com esse lindo trabalho de evangelização Sua bênção Padre Obrigado Reverendo Deus abençoe Deus abençoe toda a equipe E aí Deus abençoe a toda a direção da Rede Vida E todo o povo de Deus que aqui reza conosco Muito obrigado pela sua atenção e pelo convite Amém Um forte abraço E agora no terceiro mistério luminoso Vamos contemplar o anúncio do reino de Deus Terceiro mistério luminoso O anúncio do reino de Deus A presença de Jesus é sinal de que o reino de Deus foi implantado Mas esse reino precisa ser espalhado E isso é um compromisso nosso O reino é dom Pois o Senhor o trouxe Mas é compromisso Pois temos que levá-lo a todos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém E agora passamos ao quarto mistério luminoso Quarto mistério luminoso A transfiguração de Jesus Diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João Jesus se transfigura e se mostra glorioso como será na ressurreição Que a presença do Senhor em nossas vidas nos converta e mude o nosso coração Neste mistério quero rezar por todos os filhos do Pai Eterno para que alimentando-se com o corpo e o sangue do Senhor, hoje solenemente celebrado possam ter a certeza de que o Pai Eterno os ama e sempre caminha conosco Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Chegou o momento de meditarmos o grande mistério Passemos então ao quinto mistério luminoso Quinto mistério luminoso A instituição da Eucaristia Naquela ceia, Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio Ele quis ficar conosco para sempre No pão e no vinho Assim a igreja vive Alimentada e sustentada pela Eucaristia Que possamos aprender a partilha deste pão E ensinar ao mundo a partilhar mais e acumular menos Como sempre, nós trazemos um testemunho de fé E agora o Padre vai ler com vocês o testemunho de hoje Vai aparecer na sua tela também Quero agradecer a Rede Vida pela programação maravilhosa Me fazem companhia com muita oração, muito carinho e muito amor A Rede Vida salva vidas e salvou a minha Obrigado por rezarem comigo e por mim Deus abençoe cada um de vocês, amém Testemunho do Antônio Henrique Lima de Lusiânia, Goiás A quem nós dirigimos também Nossa gratidão, Antônio Deus lhe pague E por você rezamos Bem como por cada filho do Pai Eterno agora Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vamos juntos agora agradecer Nossa Senhora Com uma salve, Rainha Salve, Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa, salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima Desça sobre você, filho e filha do Pai Eterno Sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a água utilizada possa também sanar a nossa sede do corpo E também a nossa sede de Deus Muito obrigado de coração por rezarmos o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno Que a Virgem de Fátima te proteja sempre Até amanhã com o próximo programa Boa noite, amigos Salve Maria Tchau 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 Tchau